Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo com Cassimiro Agradeço o carinho de todos vocês que estão aqui junto com a gente na cidade de Olambra Viemos fazer um vídeo aqui, a edição especial de Natal da cidade de Olambra, interior do estado de São Paulo, Brasil E agora estamos voltando para casa, queremos levar vocês de carona junto com a gente Sejam todos bem-vindos, sintam-se aqui dentro do carro junto com a gente Nessa viagem gostosa, uma viagem noturna, nós vamos pegar ali a estrada, a rodovia Ademar de Barros E depois a rodovia Dom Pedro I, tá bom? Vem com a gente, uma boa viagem a todos, sejam felizes! Vem com a gente, uma boa viagem a todos, sejam felizes! Olha pessoal, agora nós vamos passar aqui no portal de entrada da cidade de Olambra Tá muito bonito, né? Vocês já viram aí no vídeo de Natal, a edição especial de Natal aqui do canal Turismo com Cassimiro E vamos agora passar por ele novamente, né? Tá aí, ó! Na chegada do outro vídeo, nós fizemos a abertura do vídeo aqui, ó! Tá vendo? Ficou muito bonito isso aqui, viu gente? É uma atração turística isso aqui, viu? Bastantes pessoas vêm tirar foto aí, tirar retrato, né? Olha que lindo que está isso aqui, ó! Vou passar bem devagarzinho pra vocês acompanharem, tá aí, ó! Muito lindo, tá isso aqui, ó! Tem um pessoal ali do outro lado, filmando, tirando foto, né? Tá aí, ó! Estamos deixando a cidade de Olambra, voltando pra casa! Gostou, Enedina? Amei! É? Nossa, coisa linda, hein? Bacana, né? É, né? Eu acho que eu nunca vi uma cidade tão, com tantas luzes assim É, né? Acompanhamos aí a parada de Natal, foi muito bonito Está lá no vídeo, está lá na edição de Natal, viu pessoal? Procure aí pra você assistir Eu não sei quando que vocês estarão vendo esse vídeo, né? Pode ser que já não seja mais no mês de Dezembro, né? No Natal, mas é um vídeo que você pode assistir a qualquer momento, né? Durante o ano, aí, ó! Se tiver saudade do Natal, é só assistir a edição de Natal Da cidade de Olambra, aqui no canal Turismo com Cacimiro, tá bom? Olha aí, pessoal! E agora, nós vamos ter acesso aqui à rodovia Ademar de Barros, né? Seguindo em direção a Campinas, porque lá em Campinas Nós vamos ter acesso a Dom Pedro I Mais um vídeo noturno, aqui no canal Turismo com Cacimiro Pra você curtir, tá bom? Rodovia Ademar de Barros Aqui a gente vai passar também na cidade de Jaguariúna Daqui a pouquinho estaremos passando por Jaguariúna A velocidade aqui é 110, viu? Então vamos embora! E aí A gente vai passar também na cidade de Jaguariúna E aí 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 Aquelas luzes lá ao fundo do vídeo Já é a cidade de Jaguariúna Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí A bonita rodovia aqui né pessoal Olha que legal em Que bacana, gostoso viajar a noite Tá com sono, Nenedine? Não, olha de movimento que tá Tá uma benção, né? Que bom, final de semana, todo mundo se divertindo Pessoal indo Nas cidades daqui da região Metropolitana de Campinas, né? Serra Negra, Olambra Amparo, né? O pessoal, Pedreira Pessoal também que vai lá pra Vem aqui pra Jaguariuna Ver a iluminação de Natal As luzes de Natal Pessoal que vem pra Paulínia também Todos esses lugares, pessoal Essa cidade tem luzes de Natal Tem parada de Natal É muito legal, né? Muito bacana Então, atrai muitos turistas Pessoal vai Então, vem aqui muitas rodovias, né? Até D. Pedro, tem a Anhanguera Tem essa aqui Estamos passando agora por Jaguariuna Nesse horário Estamos passando por Jaguariuna Essa aqui é a rodovia Ademar de Barros, né? E são rodovias importantes Que dão acesso a diversas cidades Da região metropolitana de Campinas E o pessoal vai curtir aí As luzes de Natal Agora final de semana, né? Sabadão gostoso Domingo também Calor, né? É o mês de dezembro Então o pessoal sai de casa Final de semana Por isso as rodovias Sempre cheias de automóveis De carros, né? Isso é muito importante Muito bom Então você não tá com sono, né, Netinha? Não, eu não tenho Tá não, né? Beleza Mas com fome eu sei que você tá Que a gente não jantou ainda É Não é? Isso daí não pode dizer que não É, a gente fica trabalhando aí Fica fazendo esses conteúdos, né? A gente acaba passando do horário De almoçar, de jantar Mas é assim mesmo Vale a pena, né? Por vocês a gente São nossos seguidores, né? A gente Vale a pena a gente fazer um sacrifício Não é, Netinha? Lógico, sem dúvida Então tá bom demais Um grande abraço a todos vocês Que acompanham nossos vídeos aí Pelas estradas Também pelas cidades Pequenas, grandes e médias cidades Pessoal que nos acompanha Também aí pelas fazendas antigas Muito obrigado mesmo Pelo carinho de todos vocês Tá bom? Que Deus abençoe sempre, né? Que Deus nos abençoe Nas estradas Nos proteja E abençoe a vocês também Nos dias dias de vocês Tá bom? É o que a gente deseja Que todos tenham saúde, né? Pra continuar curtindo a gente Nos momentos de folga Nos momentos de lazer Isso é um prazer muito grande pra gente Aqui pro canal Turismo com Cassini Viu? Pode ter certeza disso Daqui a pouquinho estaremos em Campinas Daqui a pouquinho, viu? Estaremos aí tendo acesso A rodovia Dom Pedro I Nós vamos encerrar esse vídeo aqui Chegando na rodovia Anhanguera Tá bom, pessoal? Pessoal, aqui no canal Nós temos uma modalidade de vídeo Que se chama Campinas Fora do Centro Americana Fora do Centro Jundiaí Fora do Centro Sorocaba Fora do Centro O que quer dizer isso? Quer dizer que nós saímos do centro da cidade E fomos aos bairros As cidades tem bairros que tem Muito movimento, né? Bairros que tem agência bancária Tem supermercado Tem postos de gasolina Tem hospitais, né? São bairros movimentadíssimos, né? E o pessoal mora nesses bairros Não precisa nem ir ao centro E a gente, por uma ideia aí da Enedina Nós fomos fazer Jundiaí Fora do Centro Campinas Fora do Centro E acabou virando sucesso E estamos aí também visitando Outra cidade e fazendo os vídeos Fora do Centro Fizemos Sorocaba Fora do Centro E já está aí disponível Para você curtir no canal Procure aí, você vai gostar Eu tenho certeza disso Tá bom? Temos aqui várias modalidades De vídeos diferentes, né? O pessoal curte bastante Temos aqui Tchau, tchau. E aí, pessoal, deixamos a praça de pedágio. Agora, vamos embora. A partir daqui é 90 por hora. Antes do pedágio é 110 e aqui é 90. O pessoal não obedece não, né? O pessoal sempre corre um pouco mais a pulsa da velocidade. O caminhão deu sinal ali que ia ultrapassar o outro. Eu segurei um pouco, mas ele não quis ir mais não. Tchau, tchau. Olha, meus amigos, aqui no canal Turismo com Cassimiro, você que está chegando no vídeo agora, nós temos vídeo terça-feira e sexta-feira às 7 horas da manhã. Tem vídeos novos aqui, viu? Terça-feira, sexta-feira às 7 horas da manhã. Às terças e sexta, tá bom? Você pode procurar aí no canal Turismo com Cassimiro Cedinho, que já tem vídeo aqui. É maravilha, hein? Você pode procurar já toda terça, toda sexta-feira tem vídeos novos. Que bom, hein, gente? Ó, lá o fundo do vídeo já é Campinas, tá bom? Aquelas luzes lá, ó. Campinas. Estamos chegando na rodovia Dom Pedro. Rodovia Dom Pedro primeiro, ela começa lá na rodovia Carvalho Pinto e vem até a rodovia Anhanguera. Tá aí. A centro aqui, o pessoal seguindo às esquerdas ali, onde deixamos, vai ao centro de Campinas. E aqui nós teremos acesso à rodovia Dom Pedro. Vamos encerrar o nosso vídeo chegando lá na rodovia Anhanguera. Nós já temos um vídeo aqui na rodovia Dom Pedro, mas só que é um vídeo durante o dia, né? Agora, estamos fazendo esse agora, um vídeo noturno, pra você curtir também, né? Tá aí, ó. Que beleza. Estamos passando por Campinas. É, eu acho que fica diferente, né? Fica diferente, né, Inedina? Totalmente. Legal. Ali é o acostamento, não sei se é uma viatura da polícia ou se é um carro da concessionária, né? Não, é uma viatura. Tá ali, ó. Os policiais estão trabalhando. Estamos aqui numa paralela, né? E aqui nós vamos ter acesso à... A faixa, a principal, né? A rodovia Dom Pedro mesmo, tá aqui, ó. Onde aquele carro vai entrar ali, nós vamos entrar também. Olha aí, ó. Vamos deixar a paralela, que vai ali pro Barão Geraldo, vai ali pra Unicamp, né? E vamos ter acesso aqui. Aí, ó. Estamos aqui na... Nas faixas principais da Dom Pedro. Ali o pessoal vai pro bairro Barão Geraldo, vai pra Unicamp, aqui, ó. Do nosso lado esquerdo está o Shopping Dom Pedro, aqui, ó. Você tá vendo ali umas placas de publicidade, né? Rodovia Dom Pedro aqui é 100 por hora, viu, pessoal? Aí, ó. Ali do lado direito vai a Paulinha, ali, ó. Aquela paralela ali do outro lado. O pessoal vai ter acesso ali a... Deixa eu ver se eu me lembro o nome da rodovia. Zeferino Vaz. É isso, Anedina? É. Rodovia Zeferino Vaz. Professor Zeferino Vaz. Nós temos um vídeo lá também. Até Cosmófilos. É, olha que visão. Aqui é bonito, hein? É uma coisa, né? Está aí, ó. Por isso que você não quis dormir, né, Anedina? Eu quero ter um vídeo aqui. Quando você estiver com sono, é só deitar o banco aí e dormir, viu, Anedina? Não quero. Não quero. A Anedina não quer dormir hoje, pessoal. Até chegar em Ribeirão Preto, você vai cansar, viu? Verdade. Amanhã eu durmo o dia inteiro. Ah, que bom. Amanhã você dorme o dia inteiro. Segunda-feira dormindo o dia inteiro. Olha aí, pessoal, que folga, hein? Nós estamos aqui numa noite de domingo. Segunda-feira e Anedina dormindo o dia inteiro. Olha aí. Eu não. Vou fazer edições de vídeo. Vou trabalhar nos conteúdos que gravamos hoje, né? Programar aí. Beleza. Tá bom. A hora que chegar em casa, dorme um bocadinho e depois vai trabalhar, viu? Isso aí é o jeito de você trabalhar. Não, tá bom. A hora que você acordar, o almoço tá pronto. Beleza. Que maravilha, hein, pessoal? Que bom. Isso que é bom, né? Ai, que bom. A hora que a Anedina acordar, o almoço tá pronto. Aí eu almoço e dorme. Continua dormindo. Que legal, hein? Quem pode, pode, né? Já trabalhou muito, né, Anedina? Boa. É, né? Já trabalhou muito, né, pessoal? Ah, é tudo brincadeira isso, viu, gente? Quem vê falar assim, fala aqui, Anedina, que é isso. Nada. O serviço da mulherada não acaba nunca. Tá indo aqui e já tá pensando que amanhã tem roupas a lavar, né? Tem casa a limpar, tem um monte de coisa. Serviço das mulheres não terminam nunca. É verdade, né? É isso aí. Tô certo, Anedina? Certo. Tá bom. Parabenizar aí todas as mulheres, né? Tá no fogo, mas tá no fogo. Pela mão de obra dedicada à família, né? Isso é muito importante. As mães não se cansam nunca. Sempre tem serviço a fazer, né? Então, tá bom. Parabéns aí a todas as mamães, né? Que cuidam da família, chefe de família. São pessoas muito importantes, né? Que bom, né? Ah, pessoal. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fizeram essa viagem gostosa durante a noite aqui com a gente. Batendo esse papo gostoso. Quero convidar você pra estar junto com a gente. Em outras estradas, em outras cidades, por esse Brasil afora. Muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês que nos acompanham. Vocês que curtem o nosso vídeo. Um bocadinho que seja, né? Desde que tenha tempo disponível. Coloca aí um pouquinho no canal Turismo com Cacemiro pra curtir os nossos vídeos, os nossos bate-papo. Muito obrigado mesmo, meu. Que Deus abençoe. Continue aí nos prestigiando, nos incentivando com a sua audiência. Você de todo o Brasil, você de fora do país também. Muito obrigado mesmo, tá bom? Não se esqueçam de se inscreverem. Não se esqueçam de dar um joinha no joinha. Ativar o sininho. Deixar aqui os seus comentários. Que nós vamos respondendo a todos na medida do possível. E com muito carinho, viu gente? Tá bom? Estamos chegando na rodovia Anhanguera. Aqui em Campinas. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Que Deus lhe pague, tá bom? Uma boa noite a todos. Um bom dia, uma boa tarde. Não sei qual é o horário que vocês irão acompanhar esse vídeo. Irão curtir esse vídeo. Mas muito obrigado, viu gente? Fica aí com as últimas imagens. Tchau. Tchau, Elendina. Um abraço a todos. Então tá bom demais. Tchau, Elendina. Tchau, Elendina.